Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, dá um oizinho aqui no chat para eu ver que vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Eu sou a professora Alissa Roupi. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Desculpa pelo probleminha que a gente teve agora na hora de conectar. Tivemos um problema de se reiniciar. Coisas de tecnologia, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu quero só dar um aviso inicial antes de a gente começar a falar sobre o nosso tópico. Para quem está realizando o acesso da aula inaugural pelo smartphone, você não vai conseguir visualizar os slides da aula, tá? Então, se você está no smartphone, você não vai ver os slides. Mas a Abracomex, ela disponibiliza um canal aberto para todo mundo através do e-mail aulainaugural.abracomex.org E você pode solicitar os slides, a gravação desse evento e enviar também suas questões sobre os temas da aula. Crescimento profissional, oportunidades e outros. Vai ser um prazer atender a vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje, então, sobre o passo a passo para divulgar produtos no exterior. A nossa perspectiva aqui hoje, gente, vai ser uma perspectiva cultural de marca e de marketing. Então, essa não é uma aula para falar sobre aspectos burocráticos ou legais do passo a passo para exportação. Mas é uma série de informações para você que quer lançar o seu produto ou o seu serviço no mercado internacional, além das fronteiras do Brasil. Algumas questões relativas à marca, à marketing, à cultura do outro local, que você tem que levar em consideração quando você for exportar. Combinado? Para quem tiver pergunta, é só deixar aqui no chat ao lado, que eu vou responder quando terminar a nossa explicação. Combinado, pessoal? Nós temos 36 pessoas online agora. É um prazer ter todos vocês aqui. Então, vamos começar. Eu sou a professora Alissa Roupa. Eu sou professora da Abracomex. Aqui eu deixei para vocês o perfil do meu LinkedIn, para quem quiser me seguir, me contatar, saber mais informações. Abracomex, eu ministro módulos relativos a marketing internacional e aspectos culturais que influenciam toda a estratégia de marca e de marketing de produtos e serviços no exterior. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E quais são os nossos tópicos, a nossa agenda do dia? Nós vamos falar sobre justamente o poder da cultura, como a questão cultural influencia nos padrões de consumo e de comportamento do consumidor. Nós vamos falar sobre produtos no mercado internacional, a questão da inovação e difusão. Um produto inovador, ele é difundido mais facilmente no mercado internacional ou não? O que levar em consideração quando eu falo de difusão de produtos ou serviços no exterior? Estratégia de branding ou marca. E nós vamos falar de três estratégias muito comuns para quem exporta. Pós-venda, feiras comerciais e marketing de relacionamento. Beleza, gente? Vamos começar aqui, então. Olha só. O que é cultura? Afinal, a gente fala tanto de cultura dia após dia e, às vezes, a gente não sabe nem definir o que é cultura. Eu trouxe para vocês a definição de dois grandes estudiosos da área, que é o professor Hofstede, com quem eu tive a honra de estudar. Fui aluna dele no meu mercado no exterior. E o professor Hall. E eles falam o seguinte, o professor Hofstede diz o seguinte, que cultura é o software da mente. Ou seja, é tudo aquilo que orienta as nossas ações, as nossas atitudes, a maneira com que nós nos relacionamos com o mundo. E como nós encontramos soluções para os nossos problemas no dia a dia. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que, por exemplo, os processos de pensamento do Oriente, de culturas orientais e de culturas ocidentais, são diferentes. E isso influencia diretamente na estratégia de mercado, na estratégia de lançamento de um produto ou serviço, e na percepção que a outra cultura tem em relação ao seu produto. E aí o Hall complementa dizendo o seguinte, que a cultura é essa barreira invisível que organiza tudo da nossa vida, desde o Estado até o sistema econômico e a gente mesmo. E aí, olha só, eu trouxe para você essa seguinte imagem que mostra para a gente, que a cultura é formada basicamente de cinco itens básicos. os rituais, os valores, os símbolos, os processos de pensamento e as crenças. E todos esses cinco fatores, eles são apreendidos, eles são compartilhados, eles são transmitidos de geração para geração. Você pode parar para pensar agora que as crenças que você tem na sua vida, elas foram passadas para você pelos seus pais. E seus pais receberam dos seus avós, dos seus avós, dos bisavós. Os valores que você tem na sua vida, os pilares que sustentam a sua casa, digamos assim, eles foram transmitidos a você pela vivência que você tem com o mundo, mas também pela base familiar que você tem. Então, a nossa cultura, ela é formada basicamente desses cinco itens que passam de geração para geração. É claro que ao longo dos séculos, ao longo das gerações, nós temos um processo de aculturação. E eu quero que você entenda que aculturação não é perda de cultura, mas é um processo de miscigenação cultural, em que culturas muito semelhantes ou muito distintas também, elas acabam se fundindo e criando novos comportamentos, novas crenças, novos rituais. Nós não vamos falar sobre esses cinco itens por conta do nosso tempo, mas eu selecionei para você aqui hoje dois itens que são essenciais em relação à cultura quando eu falo de exportação de produtos e serviços. O primeiro desses itens, um dos cinco itens, são as crenças. Ou seja, as crenças são justamente... O que são crenças, né, gente? É justamente tudo aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos ou sobre o mundo. É aquilo que eu assumo como sendo uma verdade absoluta. Seja se é verdade uma afirmação ou uma negação. Então, por exemplo, quando eu falo de crenças limitantes, que são crenças pessoais, quando eu tenho pensamentos do tipo eu não sou bom, eu não posso ser melhor, ou crenças positivas, fortalecedoras, eu sou o máximo, eu consigo tudo o que eu quero. São pensamentos que embasam o meu comportamento e a minha atitude. E elas estão ligadas diretamente à nossa formação religiosa e também aos nossos valores que são passados para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu falo das crenças de um povo, de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade, eu preciso entender o que ela acredita ou o que ela não acredita, porque as nossas crenças influenciam nos nossos comportamentos. Quando eu, enquanto ser humano, acredito que eu não sou capaz, automaticamente, perdão, automaticamente, eu me desmotivo e eu tendo a agir de uma maneira como se eu não fosse capaz de conseguir alcançar determinado objetivo. Da mesma maneira acontece em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Quando a crença de uma comunidade, digamos que uma crença muito comum aqui no Brasil, é a crença do cachorro magro, de que nós nunca somos bons o bastante. Isso limita, enquanto sociedade, o nosso pensamento em comum de que nós podemos ser o melhor. Então, nós acabamos aceitando questões governamentais, questões religiosas, questões comportamentais, que muitas vezes fazem com que essa crença esteja ainda mais preponderante no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha entendido. Então, quando você exporta um produto ou um serviço para o exterior, você tem que pensar, analisar, pesquisar e descobrir quais as crenças daquele povo e como o meu produto pode ser inserido naquele mercado sem ir numa perspectiva muito de confronto com aquelas crenças. Eu preciso mostrar que o meu produto ele traz uma nova perspectiva, uma nova crença para aquela sociedade ou então que ele fortalece crenças positivas que existem naquela sociedade. E eu trouxe dois exemplos para vocês. Por exemplo, a Disney e o Feng Shui. A Disney chinesa, se você não sabe, a localização de todos os elementos que compõem a arquitetura da Disney chinesa foi baseada no Feng Shui. Por quê? Porque é um fluxo de energia que supostamente traria boas vibrações, prosperidade, rentabilidade, sorte para aquela empresa. O Feng Shui, ele é uma crença absolutamente popular e preponderante na China, influenciando diretamente como a gente pode ver no mundo dos negócios. E o número 13? Para quem não sabe, então, por exemplo, o número 13 aqui no Brasil, ele é sinal de azar. Eu acho que todo mundo conhece essa crença, assim como passar embaixo da escada, assim como cruzar com um gato preto no meio da rua. Então, por exemplo, o número 13, existem algumas culturas orientais também em que os prédios não têm o décimo terceiro andar, porque seria um sinal de má sorte. Então, esses são apenas dois exemplos que eu trouxe para você perceber o quanto a cultura, ela influencia diretamente, não apenas na nossa relação com o mundo e com os outros, mas também em todas as relações profissionais e sociais que nós temos uns com os outros em empresas e os consumidores. E outro item que eu selecionei daqueles cinco itens que nós falamos anteriormente que constituem a cultura são os processos de pensamento, ou seja, como eu, enquanto indivíduo, enquanto povo, enquanto sociedade, chego a uma conclusão sobre um problema. E aqui eu quero ressaltar dois itens para você. Primeiro, os processos de pensamento demonstram padrões e diferenças em relação a elementos como impaciência do consumidor e tomada de decisão, ou seja, o que isso significa? Que você precisa entender de maneira geral qual o processo de pensamento daquela sociedade, porque ela pode ser, por exemplo, eu trouxe dois exemplos para você, impaciência do consumidor e tomada de decisão. Se for uma sociedade em que o processo de tomada de decisão for um processo que necessita de mais relacionamento, de mais conversa, de construção de uma base de confiança antes da concretização do negócio, como aqui no Brasil, como países do norte da África, como algumas regiões da Europa, isso significa que o seu processo de venda, por exemplo, tem que abordar questões, tem que ser um processo que considere essa negociação um pouco mais completa, com mais elementos de persuasão e influência. talvez até mesmo focando uma construção de um relacionamento inicial, uma cordialidade inicial com aquele possível consumidor. A mesma coisa em paciência do consumidor. Se a sociedade que você está focando tem um processo de pensamento de alto grau de impaciência, imagina só se o seu processo de atendimento ao cliente for um processo que está baseado em uma cultura que tem um grau maior de paciência. qual que é o reflexo que isso pode trazer em uma sociedade que tem um grau de impaciência maior? Com certeza você vai ter muitas críticas e dificuldade de relacionamento com o seu público. E aí eu ressalto para você o segundo item. Diferenças básicas entre asiáticos ou entre o Oriente e o Ocidente. Então, só para você ter uma ideia. O Oriente, culturas orientais, os processos de pensamento tendem a ver o todo. Enquanto no Ocidente, tendem a ver o primeiro plano. O que isso significa? Que os orientais tendem a analisar de maneira mais completa como aquele produto ou aquele serviço vai interferir na minha vida como um todo. Quais os benefícios que ele vai trazer para mim? Quais os benefícios que ele vai trazer para a minha família? Quais os benefícios para o meu trabalho? Qual o reflexo que isso vai ter em diversas áreas da minha vida? Será que eu comprando esse produto, eu vou ficar contribuindo com uma causa social, com uma causa ambiental? Isso é ver o todo. Aqui no Ocidente, não, gente. Aqui no Ocidente, nós vemos o primeiro plano. Ou seja, eu gosto desse produto ou desse serviço, eu vejo que ele vai me fazer bem, eu não quero saber do resto. Ou eu vejo que ele não vai contribuir comigo, eu não quero saber do resto. Então, pense. Como você acha que essa questão de ver o todo e de ver o primeiro plano influencia na sua abordagem de marketing, na sua abordagem de vendas e até mesmo na comunicação e no relacionamento que você tem com seus prospects, com seus potenciais clientes. Gente, eu estou vendo que tem aqui algumas perguntas. no final eu respondo, tá? Continuando então, gente, só tomar uma aguinha. Inovação e difusão são outros dois temas muito comuns quando nós falamos no processo de marketing e de vendas no exterior. Muitas vezes a gente quer ser inovador, a gente tende a acreditar que produtos inovadores ganham facilmente o mercado. Mas aí, quando nós estudamos um pouquinho e observamos, na verdade, as características de mercado de alguns produtos, a gente chega à seguinte conclusão. A seguinte pergunta, é preciso sempre inovar? E aí, existem três fatores que influem, três fatores externos que acabam influenciando a difusão de um produto e de um serviço no mercado internacional. Vamos lá, olha só, no quadradinho azul aqui embaixo. O primeiro é o grau de novidade percebido, ou seja, quão novo é este produto ou esse serviço em comparação com os produtos e serviços semelhantes que eu já tenho no mercado? Ou seja, em comparação com a concorrência? Em segundo lugar, atributos percebidos na inovação. Ou seja, como esse produto inovador contribui para a minha vida? O que ele traz de bom para a minha vida enquanto cliente, enquanto consumidor? Qual a necessidade ou qual o problema que essa inovação vai resolver na minha vida se comparado ao produto do concorrente que não é inovador? E terceiro ponto, um método para a transmissão da ideia. E aí a gente entra numa questão que diz isso aqui, eu vou falar rapidamente para vocês, que é o seguinte, é o que nós chamamos de sistemas representacionais. Enquanto seres humanos, nós temos sistemas representacionais próprios, sistema auditivo, sistema visual e sistema cinestético, enquanto sociedade também. Se é uma sociedade baseada no sistema representativo visual, isso aqui eu estou trazendo da PNL para vocês, gente. Então, se você entra numa sociedade que o sistema representativo é visual, você vai ter que mostrar o seu produto de maneira muito mais clara, de maneira muito mais convincente, porque são sociedades que baseiam o seu processo de pensamento em imagens. Se for uma sociedade cinestética que baseia o seu sistema representacional no tato, no olfato, no paladar, você vai ter que trazer essas questões cinestéticas para o seu produto ou para o seu serviço no processo de convencimento e de vendas. Então, por isso, quando eu falo método empregado para transição da ideia, eu falo de sistemas representacionais e eu também falo dos canais de comunicação mais adequados para me comunicar e para vender para aquele público, seja porta a porta, seja marketing digital, seja as estratégias online e offline. E aí, existem outros fatores que influenciam também na inovação e na difusão. O primeiro é a novidade, como eu já falei para vocês. O segundo, os canais de transmissão, como eu também já falei. Terceiro, o espaço de tempo durante o qual ela é transmitida. Ou seja, por quanto tempo essa mensagem de inovação vai ser transmitida. ela vai ter um impacto muito grande junto àquela sociedade, lembrando que, normalmente, inovações muito complexas sofrem naturalmente uma barreira do mercado consumidor no primeiro momento. Isso em qualquer área. Se você trabalha, por exemplo, na área de RH, você sabe que qualquer inovação a ser implantada dentro de uma empresa, seja uma inovação de um processo, de um serviço novo, uma alteração na dinâmica da empresa, sofre uma resistência natural de média, de 40% das pessoas daquela empresa. E isso acontece também com produtos e serviços no exterior. Ou seja, quanto mais inovador for o seu produto ou o seu serviço para aquela sociedade, mais tempo e mais clareza na sua informação você vai precisar ter para passar todas as informações e os benefícios que o seu produto traz para aquela sociedade. Então, eu deixo essa pergunta para você já se fazer. Qual é a inovação? quão grande a inovação que o meu produto traz para aquela sociedade, para a sociedade que eu quero exportar? Quais os benefícios que essa inovação traz para o meu consumidor? E o quarto, membros da sociedade a quem essa mensagem é dirigida. Está provado já que mensagens que são dirigidas a públicos que têm perfil comportamental mais tradicionalistas tendem a não perceber a inovação como um atributo essencial daquele produto ou daquele serviço. Então, uma outra pergunta que eu deixo para você é quem são os membros da sociedade? Qual é o perfil de público que está recebendo o seu produto ou o seu serviço? Essas são algumas perguntas que eu já deixo para você levar para casa e refletir. E aí, existem outros fatores quando eu falo especificamente de produtos no exterior que influenciam o sucesso ou fracasso da exportação desse produto ou desse serviço. Vamos lá. Eu preciso levar em consideração que existem três características multidimensionais dentro de um produto ou de um serviço. Aqui, gente, eu já estou entrando na perspectiva de marca. Nós falamos, em primeiro lugar, então, de cultura. Lembram dos cinco aspectos da cultura? Falamos das crenças, falamos dos processos de pensamento, falamos um pouquinho aqui anteriormente, eu vou até voltar o slide para você ver, sobre as questões de inovação e difusão, o que influencia a inovação e difusão de produtos no exterior. E agora, nós vamos entrar um pouquinho na perspectiva de marcas, ok? Eu quero que você pense num produto qualquer, numa marca qualquer que você consome, que você sabe que vem do exterior. Existem três perspectivas que são multidimensionais que você precisa avaliar ao definir a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de vendas, a sua estratégia de comercialização no exterior. Nós temos o componente essencial, nós temos o componente de embalagem, nós temos o componente de serviço de apoio. Então, são três esferas aqui, como você pode ver, que influenciam diretamente na percepção que o cliente afinal tem em relação ao seu produto ou ao seu serviço. Eu coloquei aqui em cima de um produto, mas esses componentes também existem na exportação de serviços, ok, gente? consideram também produtos e serviços. Eu vou passar rapidamente de um a um. Lembrando que todos esses temas, eles são abordados dentro dos módulos de marketing internacional dos cursos da Abracomex. Então, olha só, gente, passando rapidamente. Componente essencial. O componente essencial é o próprio produto físico ou a plataforma que contém a tecnologia para aquele produto funcionar. ou seja, olha só, até coloquei um exemplo para você aqui. São as garrafinhas de refrigerante, é a própria máquina de lavar roupa, é o produto em si, é aquilo que a gente vê, é o copo de vidro, é aquilo que a gente vê. Então, por exemplo, o componente, o componente essencial desse copo de vidro seria o vidro, um vidro que forma esse copo. Olha só, e aqui eu quero ressaltar para vocês esses dois pontos, que é possível incluir ou excluir variações para atender as diferenças locais. Ou seja, eu posso alterar o design, eu posso alterar as cores, eu posso alterar o sabor, eu posso alterar características funcionais, dependendo do mercado, dependendo da demanda do mercado. Ou seja, uma máquina de lavada Brastemp que vai para o Nordeste, aqui dentro do Brasil eu estou falando, não, provavelmente não é a mesma máquina de lavada Brastemp que vai para o Sul. Por quê? No Sul do país eu preciso de uma máquina que lave e seque. No Nordeste eu não preciso de uma máquina que lave e seque. Essa é uma concepção utilizada de maneira muito forte quando eu falo em exportação. Por quê? A mesma Coca-Cola, a Coca-Cola que é bebida aqui no Brasil, ela provavelmente não possui um sabor idêntico à Coca-Cola que é vendida no Japão. Existem variações de sabor por conta de aspectos culturais. Se você não... Eu até coloquei aqui como exemplo para você, olha só, da Pepsi. São três sabores da Pepsi aqui. Olha só, tem um de melancia, tem um de... Esse pink aqui eu não lembro qual que é. Agora, esse... Esse... Esse rosinha aqui é de melancia. E por incrível que pareça, é um sabor que faz muito sucesso no Oriente. Você já imaginou beber uma Pepsi de melancia aqui no Brasil? Acho que é meio complicado, né? Então, quando eu falo em produto, em componente essencial, eu quero que você entenda que é possível você alterar os componentes externos do seu produto ou de funcionalidade para que ele se adapte de maneira mais natural ao mercado consumidor a que ele se destina. E aí, eu passo para o segundo item que é o componente de embalagem. É justamente a embalagem do produto. Olha só, eu até coloquei aqui nesse box amarelo características de estilo, embalagem, rótulo, a marca, o nome, a qualidade, o preço e todos os aspectos presentes na embalagem. São fatores de componente de embalagem que você deve levar em consideração ao exportar aquele produto que é consumido aqui no Brasil e que vai ser consumido nos Estados Unidos, na China, na Espanha, na França, enfim. Será que as características de embalagem do meu produto estão adequadas para aquele público consumidor do exterior de acordo com aquelas características culturais e com as necessidades e com os valores que nós falamos anteriormente daquela cultura? E aí eu posso falar de mudanças opcionais devido à cultura local, cores, perspectivas de formato de embalagem, tamanho de letra ou então obrigatórias relativas à legislação. Por exemplo, aqui no Brasil, se você pegar o rótulo de um produto importado, a legislação ela rege que produtos importados devem ter o rótulo em português. E aí você vai ver que, por exemplo, quando o rótulo não está em português, normalmente vem um adesivo colado em cima do rótulo original com as instruções em português. Esse é um exemplo de uma adaptação de componente de embalagem por conta do aspecto da legislação. E eu coloquei outros exemplos para você aqui, impressão do rótulo, elementos gráficos com significados culturais diferentes, as cores da embalagem, aspectos simbólicos inaceitáveis para diferentes culturas em relação às cores. Por exemplo, a cor branca no Japão ela é muito forte em momentos de funeral, em momentos de encerro. Ela tem uma conotação muito negativa. Então, se você perceber, é muito menos preponderante a presença de embalagens na cor branca no Japão. Por quê? Automaticamente isso aciona um gatilho dentro do meu cérebro e causa uma rejeição natural se eu for um japonês. Então, você precisa considerar essas questões culturais quando eu falo de componente de embalagem. Ok, gente? E o último componente são os componentes de serviços de apoio. E aqui eu coloquei para você, por exemplo, reparo de manutenção, instruções, instalações, garantias, entrega e disponibilidade das peças, dos serviços de pós-venda, o relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, no caso dessa máquina, eu coloquei aqui um exemplo da máquina de lavada para sempre, né? Componentes de serviço de apoio seria, por exemplo, o desenvolvimento de uma estratégia na qual, além do cliente comprar a minha máquina, ele leva um serviço de apoio, um produto que apoia, como, por exemplo, aqui, o detergente, o sabão em pó, componentes que complementam a funcionalidade do meu produto ou serviço. E aí incluem também, olha só, serviços de reparo e manutenção, alterações nos componentes pela frequência de manutenção na cultura local. Então, por exemplo, na África, normalmente, peças de eletrodomésticos de produtos que são comercializados na África, principalmente no centro norte-africano, são produtos que não demandam uma alta manutenção. Por quê? Há escassez de mão de obra para fazer a manutenção naqueles produtos ou naqueles serviços. E aí, imagina, a pessoa compra uma máquina de lavar o micro-ondas que ele precisa ficar fazendo a manutenção a cada dois meses, três meses ou um ano, não tem a pessoa para fazer essa manutenção. Quanto é o impacto que essa questão do componente vai ter junto ao cliente? Bem negativo, não é, gente? Índices de alfabetização alteram as instruções. Ou seja, novamente, eu vou citar o exemplo da África. Normalmente, manual de instruções africanos, eles têm muitos desenhos, eles têm poucas informações textuais, porque o índice de alfabetização ele é muito baixo. Então, as pessoas, elas vão receber o manual de instruções com texto, elas não vão saber delas, elas não vão conseguir se informar, elas vão ligar para a sua empresa reclamando, e vai ter um impacto muito negativo nessa imagem. Então, também precisa que você pense sobre isso. E, por último, serviços complementares, ou seja, as parcerias que eu posso fazer para melhorar a inserção do meu produto ou do meu serviço em dada sociedade, em dada comunidade. E agora, nós entramos no último tópico dessa aula, que é o componente de marketing global. E aí, gente, quando eu falo em marketing global, eu tenho três estratégias principais. Marcas globais, marcas nacionais ou marcas próprias. E aqui eu trouxe a diferença de cada uma para você, olha só. As marcas globais oferecem a empresa associações positivas em todo o globo que aumentam a eficiência e a economia de custos na introdução de novos produtos. Ou seja, Johnson & Johnson, a PGE, são alguns exemplos de marcas globais. Eu tenho uma estratégia de marketing global que acaba não considerando aspectos específicos das culturas locais, o que diminui o meu custo e aumenta a minha eficiência na hora de divulgar o novo produto ou serviço em um diferente mercado. Olha só, no mercado que essa marca é desconhecida, normalmente, as marcas globais optam pela aquisição de marcas locais. E que elas acabam lançando produtos e serviços sob o nome dessas marcas locais. Ou seja, isso você precisa pensar. ao exportar, você vai trabalhar a sua marca globalmente, você vai trabalhar a sua marca nacionalmente, somente aqui no Brasil, e ao exportar vai ter que fazer alterações de acordo com os aspectos culturais. Ou você vai trabalhar através de marcas próprias, desenvolvendo outras marcas no exterior. Marcas nacionais, aqui no... esse item laranjinha. Marcas podem assumir uma estratégia mista em sua abordagem mundial para produtos de diferentes segmentos. Ou seja, a Unilever, por exemplo, é uma marca global e dentro da Unilever nós temos uma linha de marcas nacionais que são trabalhadas também de maneira independente. Como, por exemplo, como, por exemplo, Mescal. São alguns exemplos de marcas de diferentes segmentos que fazem parte de uma mesma marca global, gente. Então, essa também é uma estratégia de marketing internacional. Além da marca global, eu trabalho localmente com marcas nacionais daquele público. E o benefício é porque elas intensificam o orgulho nacionalista. Ou seja, você diminui, principalmente em culturas que são muito fechadas, o impacto inicial que aquela cultura tem em relação a marcas estrangeiras. E marcas próprias? Bom, são marcas de propriedade de rede varejista, como, por exemplo, Walmart, pão-de-açúcar, Carrefour, molho de tomate do Carrefour, a margarina do Walmart. São marcas próprias. Elas possuem, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, já tem uma grande fatia de mercado. Aqui no Brasil, é um mercado com potencial de crescimento enorme. Estima-se que apenas 3% do total de vendas seja de marcas próprias. Aqui no Brasil, existe ainda uma percepção cultural muito forte de que marcas próprias normalmente significam produtos abaixo do padrão de qualidade. Mas existe um potencial muito grande de crescimento do mercado porque elas trazem uma margem de lucro muito grande às empresas. Certo? E agora vocês vão ver no Brasil, até se você procurar indicadores econômicos, que o surgimento de marcas próprias nesse período de recessão está muito acima da média dos anos anteriores. Por quê? É justamente uma estratégia que você, ao lançar o seu produto ou o seu serviço no mercado internacional, pode utilizar, adquirir ou desenvolver uma marca própria para o seu produto ser comercializado naquele local. Assim você reduz os custos. Outra questão interessantíssima quando eu falo de marketing global pós-venda, gente, pós-venda é essencial, não somente quando eu falo na imagem de um produto, mas principalmente quando eu falo nos processos da empresa. Por quê? Uma estratégia de pós-venda bem feita reduz significativamente o número de reclamações e melhora o relacionamento do cliente com a marca. Então, quando eu penso em estratégia de pós-venda, quais os benefícios que eu tenho? Eu tenho melhoria nos padrões de atendimento, ou seja, automaticamente eu vou ter que qualificar a minha equipe para atender melhor, eu vou criar um impacto mais positivo junto ao meu cliente e eu vou ter esse reflexo junto à imagem da minha marca. Um pós-venda de qualidade solidifica a lealdade do cliente. Nós somos fiéis a empresas e a marcas que nos trazem boas imagens, bons sentimentos, boas experiências, a palavra-chave é essa, experiência de venda. Desenvolve a boa reputação, gera novas oportunidades de vendas a outros clientes e são opções altamente lucrativas. Então, por exemplo, estratégias de venda, desculpa, estratégias de pós-venda normalmente elas incluem a oferta de produtos extra ou produtos complementares daqueles que o cliente adquiriu. Lembra do exemplo ali que eu dei anteriormente do componente de embalagem? O componente, o último componente de embalagem? Então, gente, quando eu falo de pós-venda como sinal altamente lucrativo, é isso. A pessoa comprou um determinado produto seu e a sua estratégia de pós-venda, ela pode contemplar a oferta de outros produtos que agreguem valor. Eu comprei um celular, a Samsung entra em contato comigo e me oferece o Samsung Gear, me oferece o relógio, me oferece outros produtos que agreguem valor àquela experiência de marca. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui, gente? E feiras comerciais? Feiras comerciais são outra, é uma outra estratégia de marketing altamente utilizada por empresas e produtos no processo de exportação, de exteriorizar a sua marca, de colocar a sua marca no exterior e são os principais veículos principalmente para quem trabalha na indústria. Por quê? Permite aí a grande exposição da sua marca para potenciais parceiros mundiais. É claro que nada substitui uma feira presencial. Existem já algumas feiras virtuais, feiras mundiais virtuais de alguns segmentos, mas nada substitui a experiência do cliente nas feiras reais. E por que participar de feiras reais é uma boa opção para a sua marca no processo de internacionalização? Olha só. Primeiro, divulgação da sua marca frente a potenciais parceiros, a potenciais consumidores. Segundo, você conhece e mateia os seus concorrentes. O que os outros estão fazendo? Será que eles estão muito à minha frente? Será que eles estão muito atrás de mim? Eu sou líder do mercado? Qual as outras tecnologias que eu posso incorporar do meu concorrente que está dando certo? O que eu tenho que evitar? Networking e parcerias, como eu falei anteriormente. Conhecimento do mercado, então eu consigo entender o que está acontecendo, quais as novas tendências, quais as novas tecnologias, quais as perspectivas futuras. Contatos com atuais e potenciais clientes e concretização de negócios. Mesmo que não haja concretização de negócios inteiros, quem já participou sabe o quanto é um canal que potencializa a força da marca junto a parceiros, potencializa o network e também a força da marca junto a potenciais clientes e consumidores. E aí, gente, eu trouxe para você aqui, olha só, algumas principais feiras e eventos aqui do Brasil e da América Latina. Para quem quiser estudar um pouquinho mais, já pesquisar de acordo com o seu segmento de atuação, algumas opções de feiras e de eventos para você poder participar. E por último, o marketing de relacionamento. Por que, afinal, é tão importante investir no marketing de relacionamento? O Philip Kotler, ele já diz que o marketing como a gente conhece no Reus, o que a gente tem agora é justamente o marketing de relacionamento. E o marketing de relacionamento, ele é tão incrível porque ele está baseado justamente naquilo que nós temos de mais forte enquanto seres humanos, as nossas relações, a nossa capacidade de comunicação e de criação de vínculos. Sejam vínculos pessoas com pessoas ou sejam vínculos pessoas com marcas. E o marketing de relacionamento propicia relações duradouras com o cliente. Ou seja, é justamente você investir em estratégias que primeiro focam na construção de um relacionamento com o cliente para aí então vender o seu produto ou o seu serviço. Não é o marketing tradicional que a gente tem aquela visão bem publicitária do negócio cujo objetivo principal é sempre vender, vender, vender. O marketing de relacionamento tem um passo antes da venda justamente a construção e solidificação do relacionamento com o cliente. Por quê? Olha só. Primeiro, transforma o relacionamento em um atributo importante na negociação. E a gente, e já tem pesquisas que mostram que bons relacionamentos geram confiança com a marca e confiança com a marca impactam diretamente nos resultados de venda de marcas de produtos e serviços. Segundo, vantagem frente à concorrência. Nós somos seres humanos, nós sempre vamos preferir marcas com as quais nós nos relacionamos como seres humanos, com as quais nós temos uma relação mais próxima, mais empática, menos fria. nós temos aí também a lealdade do cliente e o lucro substancial ao longo prazo. Ou seja, em momentos de crise entre um fornecedor A e um fornecedor B, eu provavelmente vou preferir aquele fornecedor que tem uma relação mais próxima, com maior confiança, com maior respeito comigo do que com outro fornecedor que às vezes eu não conheço. Por mais que o preço seja diferente. Em países com cultura coletivista e de alto contexto como a América Latina e a Ásia, o relacionamento é extremamente importante. Por quê? São culturas que no processo de negociação e no processo de compra e venda elas valorizam significativamente o processo de construção de empatia e de relacionamento com a marca, com aquela pessoa que representa a marca antes de concluir a venda. colabora para o Service Design. O Service Design para quem conhece a metodologia do Design Thinking é mais ou menos semelhante, ou seja, você trazer um cliente para desenvolver o seu produto ou o seu serviço e desenvolver e apresentar para ele soluções de acordo com a necessidade dele. Não é você enquanto empresa pensar em um produto ou em um serviço, mas é captar as percepções, as necessidades, os desejos, os gaps do seu cliente, do seu potencial cliente e aí sim desenvolver juntamente com ele produtos e serviços que vão suprir essa necessidade que ele tem. E a importância da internet também é essencial, gente, nesse processo de relacionamento a gente não pode deixar isso de fora considerando aí os padrões de comunicação que a gente tem atualmente. Primeiro, porque a internet otimiza os processos de atendimento ao cliente. Chat online, mídias digitais, atendimento de e-mail facilitam em muito o processo de atendimento e otimizam os processos diminuindo o curso, diminuindo o tempo de resposta e aumentando a confiança e a satisfação que o cliente tem em relação à sua marca. Segundo, influenciam no relacionamento e fidelização. Por quê? Se eu me relaciono de maneira mais ágil, de maneira mais transparente, de maneira mais aberta, logicamente, eu vou me relacionar, meu cliente vai confiar mais na minha marca e lá no final dessa ponta ele vai fidelizar vai se fidelizar a minha ao invés da concorrência. Terceiro, foco na economia de recursos, como eu falei anteriormente. E quarto, agilidade no atendimento das demandas internacionais. Então, a gente sabe que hoje os processos do marketing de relacionamento que são fortalecidos pelas ferramentas digitais, elas têm capacidade de atender de maneira muito mais ágil as demandas internacionais do que quando comparadas a processos que somente focam no marketing e na utilização de canais tradicionais para relacionamento. Gente, bom, a gente fica por aqui então. Quem tiver pergunta eu vou passar aqui no chat agora, pode postar aqui que eu respondo. Essas são as duas referências que eu trago para você. Quem quiser estudar um pouquinho mais já sobre essa parte de cultura, marketing internacional, internacionalização, eu trago essas duas sugestões para vocês que são as referências que eu uso nessa aula. E olha só, curta a página da Abracomex no Facebook. E aqui tem todos os contatos da Abracomex para vocês. Gente, só lembrando que quem está realizando o acesso dessa aula pelo smartphone não viu os slides, viu? Mas a Abracomex ela disponibiliza um canal aberto a todos os participantes. É só você mandar um e-mail para aulainaugural arroba abracomex.org Então, se você está no smartphone e não viu os slides e quer receber, manda um e-mail para aulainaugural arroba abracomex abracomex.org que eles vão mandar para vocês o slide, a gravação e a gravação desse evento. Tá bom, gente? Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Meu linkedin é Alissa Rope. É só procurar. O Erasmo falou que cultura asiática tem um grau maior de paciência. Exatamente. São culturas que estão em alto contexto e essa é uma das características energéticas. Olha só o que o Erasmo colocou aqui também. Com relação à embalagem, o mesmo detergente que é consumido aqui no Brasil é consumido na Argentina com tamanho de embalagem diferente. Exatamente. Muito bem colocado, Erasmo. Realmente não é só questão do rótulo, mas da própria embalagem. Nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil nós temos tamanhos de refrigerante que são bem pequenininhos, tipo pitulinha. Quem conhece a pitula? Por quê? Porque é um hábito do brasileiro tomar pequenas porções de refrigerantes. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos já não é um hábito tão comum. É um outro jeito de embalagem como o Erasmo falou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Marketing tradicional é empurrar produto. Em marketing de relacionamento é conhecer a real necessidade para o seu cliente. A decisão de compra não é forçada. CRM, exatamente. Exatamente, gente. Alguém tem alguma pergunta? Gente, acho que não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver, pode me contatar no LinkedIn que eu respondo. E se alguém tiver mais alguma coisa a adicionar, também pode colocar aqui. No mais, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. A gente teve aqui no nosso máximo, acho que foram 43 pessoas online. Estou vendo que tem gente de todo o Brasil aqui, gente. Parabéns por vocês estarem aqui no horário de almoço de vocês. Espero que tenha sido, que tenha agregado as informações que eu passei para vocês, tenham agregado de alguma maneira o conhecimento e esse estudo para que você possa invertir na internacionalização do seu produto ou do seu serviço. um super beijo para todo mundo. Muito obrigada. Se alguém mais tiver alguma pergunta, se não, nós encerraremos por aqui, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.